E aí, meus queridos, como vocês estão, hein? Sério, Speck? Se quem chegou na livezinha, deixa aquele like barutinho. Compartilha e vamo, mano. Vamo que vamo. Bora que bora. Peguei no paquinho aí, ó. Bora que bora, hein? Jogar, hein? Pô, olha o amarelo aqui. Quem chegou na livezinha, deixa aquele like, hein? Pô, olha o amarelo aqui. Pô, olha o amarelo aqui. Lindo amarelo, tem arma, mano. Ele é lá. Pô, olha o amarelo aqui. Ah, lá, se tá caindo. Pô, olha o amarelo aqui. Pô, olha o amarelo aqui. Bora. O amarelo aqui. O amarelo aqui. Valeu, vamo esse bolo. Paralho, fora, mano. Tomei um tiro só. Tomei só um tiro. Tomei um tiro. Caraca. Valeu Douglas Barros. Valeu Lucas. Erivan. Rani Oliveira. Hugo. Alex compartilhou também o brabo. Pô, fica um fora aí, mano. Quem tá fora? Amarelo tem. Amarelo de novo. Isso é um win. Ué? Não tá vendo mensagem não? A bomba foi plantada É nóis, salve Felipe Vieira Joguei hoje, aí sim Diego Tamo junto Valeu Diego Alan, valeu Diego Oliveira pelo like também, Alisson, Leandro Darwin França, Thiago Silva, Douglas Barros Lucas ALN Erivan Que bora em Metal tem Amarelo, 35 Tá cagando, tá vendo a minha ferda ali né mano Porra A bomba foi plantada A bomba foi plantada Paulo Costa, salve Aí sim Alex, muito obrigado mano Você vai me alto lá no VFJH Eu dei o Waste Eu dei o Waste Eu dei o Waste Terroristas ganham Tem Mx vai catch você mano Eu vou onde então Eu vou ali pra gente Vou tentar te matar você mano O cara tem que ser amarelo toda hora Alright, let's move out Fire in the hole Fire in the hole Esse cara é muito extra T4 miolo É Avançou uma amarela aí Tem um miolo aí em cima Desceu, pegou C4 Tá indo pro raio eu acho Tá indo pro raio eu acho C4 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 C5 C4 C4 . 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 salve mano, salve a Edney salve meu querido V200 Voltou, voltou, voltou Mentira, dois viola Rádio Nossa, que mentira mano, tomei um só Caralho, tomei um só na cabeça mano, valeu Iago e Rafael Costa Pessoal, o lequezinho, quem quiser saber como que instala, como que configura o CS com a opção CS no chat Caralho 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 Vamos ver, está aí um duto. Leozinho leal, tamo junto, valeu Kruber. Ai que coceira o nariz. O cara é no get, BT. A bomba foi plantada. Tá mal aí, ah mano, não sei, 6x4. Foda. Mais dois que eu tenho? Quantos que eu tenho já foi do Brasil aí? Foi dois eu acho, tá mano? Tá meu brother, olha o Rafa aqui. Demorou Rafa, bora. Bora que bora. Não, não vai não não,pyô. Vamos por aí. Vamos nos nosále ride. Vamos nos Calma. Vamos lá... Tá indo. Vamos. Os terroristas ganham O que acaba sendo morrinho? Tchau! Valeu, João! Valeu, Silvio! Thiago Alves! Paulo! Valeu, Silvio! Delfino! Tamo junto! Valeu por compartilhar, mano! Muito obrigado, hein! Compartilha aí, galerinha! Duda bastante, mano! Demorou, Junior! Agora é que bora! Tchau! 7x7! Tá pegado o jogo! Valeu, Thiago Yuri! Thiagão! Gabriel Garcia! É dois! Valeu pelo like! Lembrando que o... Vou pegar... Ai! O B2 caiu, hein! Tô tomando... Eagle na cabeça, vai certinho, tá ligado? Pelo amor de Deus! Lembrando a vocês que o Facebook tá doando estrelinha, mano! Informação 75, mano! Informação 75! Informação 75! Deu ruim! Deu ruim! Liga ou você consegue atirar correndo ali pra frente, cara! O cara me deu mel, cara! Não viu? Deu com 10 de vidro! Viu! Gabriel Garcia enviou os 85 estrelas! Salve, Gabriel! Tamo junto! Brigadão, mano! Deus te abençoe! E aí! Na porta, mano! Ih, merda! Eu esqueci, mano! Dormi a tarde toda, mano! Dormi, esqueci, mano! Vou ver se troca amanhã, mano! Amanhã eu troco, juro pra vocês! Caralho, compraram, mano? E aí! Liga e fora! Peguei fora! Peguei fora! Não tem o ladinho nem aqui! Vou ao outro lado até lá, né? Não, não está! Liga e fora! Veja! O que é isso? Porra! É luz! Entra aí pro amarelo! Tivei pra entrar, mano. Ficou parado na porta o amarelo, mano. Caralho. Jogou bem. Jogou bem, cara. Vou abrir o metal pra vocês, hein, jogar. Jogou bem, cara. Vou abrir o metal pra vocês, hein, jogar. Vou abrir o metal pra vocês, hein, jogar. Como você consegue fechar a porta ali, mano? Vou abrir o metal. E aí? O rádio O cara avançou Felipe Ramos, valeu pelo like, valeu David Santana Dá pra jogar bem no PNX Quase, Elton vai levar o Richardson Não tomou mal, não sai ninguém respawn O que é isso? Ok, vamos lá. Não. Em cima do amarelo. É, ele tava. Tá disparado, mano. Jean Lopes. Tá disparado, tá disparado. Fábio quiete. Fábio quiete. Fábio quiete logo. Fábio quiete. Fábio quieto. Eu acho que já era Luana Fernandes Ah não, Gert Ô Luana Fernandes, você é de Jundiaí mano? Veio o Paulo Henrique Vamos Digne Caralho Invertido tem um Invertido tem um E não entrar amarelo pegando o Gert Não vai ganhar nem Ok, só vai e pega o cara entrando no Gert Mira lá, marca o Gant Eu sei que tá no palco de coelho pra ficar um aí Gert meado hein Capou uma base ainda e can она base El O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Valeu Bruno Alisson! Valeu pelo like! Valeu! O rampa! 40 de vida! 2x0 mano! Olá! A TR tá foda em! A TR tá foda! 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 Eu! Fico fora! É hora de escolher. É hora de escolher. Quem quiser pregue pior que eu aqui, viado. Como é o pitch que está assim, mano? Onde? 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 Ok. Ok. FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE TRANSLUM CLOSED FIER IN THE HOLE CHEF MYSTER I GET THE KIND Onde está o meio? Ah! Liga! 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 Foda! Mas eu escantei só em! Foda no ar! Tem um avançado no rampa aí! Alta aí! Sim, mas tem um avançado também! Há! Vai lá até fora, se não está aqui, bela ele já morreu! Valeu nenê! Valeu Fabril Anderson! Lucas? Gabriel Ferreira enviou 75 estrelas Salve Gabriel, tamo junto mano, brigadão . 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 Eu não vou. Vem. Vou ganhar, amor. Ganhamos! Mano, só falta um esqueteio só, hein! Firm! Need backup. Garage bomb has been planted. Fire in the hole! 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 Tá silvinho! Você deitar, deitar hoje! Tô ruim pra caramba hoje! Hoje tava bem, hoje tô horrível! Ok, vamos! Tô horrível! Mas valeu por eu tá assistindo. Tamo junto, hein! Fire in the hole! 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 Você tem! Boa! Agora é o Caio Lima! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! FIER IN THE HOLE! 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 Liga a CC! Liga a CC lá! FIER IN THE HOLE! Caralho! Robinson Dominguez! Valeu, Valeu! Caio Lima! Silvinha! FIER IN THE HOLE! 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 Não, 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 não. Ah, os V5, mano, em cima. Merda. 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 Terrorists win. Alright, let's move. Yip. 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 Tem um ultimiradão, vai. Boa 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 5x5 Henrique, valeu pelo like, valeu Fernando e Ivandro Souza Salve o Herbert Ok, vamos C cause More Pmento Tão bombeiro vem A reto Chá Tá dormindo, Nach? Mas fiz place Sur, me mata primeiro que vou chegar Tchau, tchau. Nossa, quase. Mano, é só entrar no servidor que eu tô, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. FIER IN THE HOLE FIER IN THE HOLE Ah, tem delay mano, 5 segundos agora, eu não sei agora, acho que foi eles, acho que foi eles O moleque é cagado né Go, go, go! Clearing, clearing, clearing Clearing Clearing, clearing 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 go O que é foda só? É um Liga, mano Eu vou tirar as armas na mesma hora, ganhei um pronto pra fazer o que Eu vou tirar as armas na mesma hora, ganhei um pronto pra fazer o que Eu vou tirar as armas na mesma hora, ganhei um pronto pra fazer o que Eu vou tirar as armas na mesma hora, ganhei um pronto pra fazer o que Eu vou tirar as armas na mesma hora, ganhei um pronto pra fazer o que Eu vou tirar as armas na mesma hora, ganhei um pronto pra fazer o que É um tiro . . . . . . Boa Ah, vai dar tempo de tirar? Vai dar tempo, vai dar tempo de tirar, vai dar tempo de tirar Nossssss Quase O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Porra E aí 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 O que é isso? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Clac 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 Lucas Meirelles, valeu pelo like, valeu Vinicius Souza, slan, Claudio Bezerra, Jean Intrô ligar seu tempo Intrô ligar seu tempo, entra a mão Intrô ligar seu tempo, entra a mão Eu vou destruir Lembrando que o Facebook ta doando estrelinha mano Declamação 75 hein O M4 Tei quase tenho um B1 aqui Aliś Do metrô do Rio de Janeiro? Tá no metrô, cara? O Diegão. Tamo junto. Vamo. No metrô? Voltaram do trampo, mano. Alto. Dois baixo. Oi, Izzy. Põe na facinha, neném. Tá indo do... De Ipanema indo pra Bangu site. Aí sim, hein. Dava trampando, papai? Tem me ondo, cara. O cara veio rápido ali, né? Internet embaixo da terra está o melhor que sim, mô louco. É mesmo? O metrô daí tem Wi-Fi? Não, né? Acho que nem existe, acho, o metrô com Wi-Fi. Eu acho que nem existe, mano. Vi um, hein. Quase morto. Vi um só, hein. Vi um, vi um. Tá indo pra ligo, acho. Boa. 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 É lá acima, não acima. Tem quase só a bomba, hein. E aí? Boa. 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 Boa Dropa aí, Fer Aqui, 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 aqui Peguei um League, hein Nossa, bem muito, bem muito 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 É hora de escolher Não sou não, mano Sou de São Paulo Tá pegando sem dar lag Sou de São Paulo, mano É hora de escolher Foi ele, foi na facinha, neném Felipe boladão Direta a gente Vamos trocar o D9 E o Liedro Ok, vamos lá Não, tava zero Vamos lá Lucas Pedro, salve E a Leandrão, boa noite Leandrão E a Leandrão E a Leandrão, boa noite E a Leandrão, boa noite Tchau, tchau. 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 Leandrão. Tchau. 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 Um has been planted. Obrigado Fui caçar o cara Fui caçar o cara Fui caçar o cara Pegou o palácio André Gonçalves enviou 50 estrelas Valeu André Gonçalves Seja bem vindo e valeu pelas 50 estrelinhas mano Deus te abençoe pai Vai pra base, ele vai correr B1, corre Deixa eu matar ele Passou já Você coloca o palácio Palácio, mano NERDA Bora que bora A bomba foi lançada Trinta de HP na janela Olha o bomba aí, olha o bomba A bomba foi lançada Que jeito fi Sempre o cara está vindo aqui né Oh, eu não tenho que ir para o destino Bombe, espécie! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! FIER IN THE HOLE! Morri ainda! Ainda morri! Como a Maldus está em cima? Do nada velho! Será que é Maldus verde ou é o meu Maldus assim? Porra! FIER IN THE HOLE! FIER KT, 1! Tô solando os caras aqui na B1 Alisson, valeu pelo like Alisson, o Ansem também Alisson, valeu pelo like, valeu pelo like Schwarzenegger! Pick... Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ixi travou Travou ai também? Pera ai, não entra não Mano, da pra ganhar hein Caverna com cinquenta e um base Só, o outro eu matei Cinquenta base Caverna Faz a gang e bate Faz a gang e bate Seve ligado Vamo esmangar mesmo Passar pelo el ério Fazer um 3 demanda Pra passar Vai lá que eu vou ficar com isso Tá com isso Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha o teipo, hein. Não, você mora muito longe, pô. Não, você mora muito longe. Não, você mora muito longe. Não, você mora muito longe. Por que você está com essa cara? Não estou, mano. Estou de boa. Estou cansado. Estou cansado, sim. Estou cansadão. Estou cansado. Estou cansado, estou cansado. FIER IN THE HARD 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 Mano tapete Toma Opa! Quatro horinhas? Qual que é essa cidade mesmo? Eu, pertinho, saí das cinco horas, cheguei aqui antes do almoço. Da onde que é mesmo? Ai! Eu acho que tá gostando. Ok, let's go! Tapestei em. Tem não, acho. Acho que é... Um rato, um rato, um rato! Um rato, um rato, um rato! Um rato! Tem quatro, ratos comigo! T4 Quem que é? O tapete tem, pulou o tapete. 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 O tapete tem, pulou. O tapete tem, pulou o tapete. 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 O tapete tem, pulou. O tapete tem, pulou. Salve o tapete. O tapete, pulou o tapete. O tapete tem, pulou o tapete. Ficou no rato ai mano Chama Chate Vou ficar por aqui Só em setembro e dezembro Demorou A gente vê Fechou meus queridos Muito obrigado pela live de hoje Tamo junto Amanhã tem mais Vou trocar amanhã O somzinho do Da estrelinha Tamo junto Valeu pela live de hoje tamo junto e até amanhã Abraço Chama